Que burro, que burro Diego! Nossa Diego! Carelli, me surpreendeste mais uma vez por duas coisas Parece que você tá assistindo o nosso canal Há tempos que eu vinha pedindo Carelli, bota uma provinha de discórdia Então vai ter prova de discórdia no domingo E você já pode votar lá no R7 Qual característica você acha que vai ser mais importante? Eu acho que a Record vai pegar mais votada pelo público E vai dar o dinheiro pra pessoa que levar essa característica Como se for o falso Você torce pra Andréa Você acha que o povo vai votar na Andréa falsa Bota então no falso Porque aí se a maioria votar na Andréa falsa Ela vai levar o dinheiro Essa provavelmente será a dinâmica Aí dessa prova do domingo, tá? Prova do fazendeiro que Diego arregou Vamos lá Ele disse que foi por causa do joelho Mas eu vou entrar em detalhes Que eu não acho que foi só por causa do joelho não Duas coisas que você fez de burrice, Diego Primeira delas A Francieli, a mulher do Diego Vai vir me esculhambar Porque da outra vez que eu falei do Diego Ela teve a petulácia de dizer Que eu não tenho credibilidade pra falar do Diego Ah, me poupe, né, queridinha? Muitos aqui dizem, inclusive, que eu torço pro grupo Lua Mas quando é ruim Eu tenho que falar o que é ruim e o que não é, tá? Mas antes de eu começar a falar isso tudo e muito mais Eu vou pedir que você deixe o like no vídeo Se inscreva no canal Compartilhe o link da notícia E agora sim Vá lá nas redes sociais No Instagram Que tem vídeo lá Tem uns stories e tudo Erickson Cabral É o meu Instagram E tem o Instagram Do WebTV Angola No teus vídeos da fazenda Tudo lá, viu gente? Vai lá, corre! E agora sim Vamos falar sobre Diego Tá, gente? Porque O Diego Não prestou atenção Nas regras da prova Ele, além de não ter prestado atenção Ele foi no impulso Igual ele fez ontem Na formação da roça Porque isso pode Lhe custar muito caro Apesar que as inquietas Dão uma vantagem pra ele Em relação a Bifão, tá? Entre Diego e Bifão O povo tá preferindo Que o Diego fique A Bifão saia E o Neto sortudo E uma das características Que as boas do Neto É que ele tem isso Tutano Ele é inteligente Por quê? Porque o Neto não é só Ele não só manipula Mas ele é esperto Tanto que as provas Que ele venceu Tinha inteligência envolvida Não é só força Não é só agilidade Entendeu? E o Diego Já tava ruim de prova Vamos combinar Que ele não ia ganhar Mesmo que Chegou até perto e tal Mas ele Se ele entendesse com o meu Segue a linha Ou segue os passos Por mais que ele tivesse Com os olhos vendados Tô seguindo Tô pegando Igual o Neto fez Mano Ele é tirado de letra Não foi dessa vez E agora Até aquele ditado A dor de barriga Não dá só numa vez Agora o Grupo Sol Vai revirar esse jogo Provavelmente Que essa semana Por mais que a Bifão saia Se o Diego sair Então é que eu digo Que vai ser uma reviravota mesmo Mas Agora o Grupo Sol Vai voltar a dar com poder Quem será que o Neto Vai indicar pra Roça Se o Diego botar O Diego Lucas Ou pra Vanelo Acho que vai ser um dele A Thaís Vai ser tenso Gente E é isso aí O jogo muda As coisas estão mudando E agora Eles vão depender Da prova do fogo E a gente agora Vai focar Na eliminação De quinta-feira Eu tô olhando aqui Porque tô acompanhando Tô gravando Tô olhando aqui O 24 horas Pra ver se vai ter uma face E a gente quer Então Ao que tudo indica A Bifão poderá sim Ser eliminada E isso você pode já confirmar Na nossa enquete Aqui no canal Que já tá com mais de Dois mil votos únicos Tá gente E a gente vai ficar ligado E amanhã a gente vai tá Colocando na enquete Vamos acompanhar a casa Vamos ver se vai sair uma treta Ou não Você pode tá acompanhando Da Fazenda Neste canal No Platão da Treta E no Eric News São os três canais Que ainda falam Que a gente tem Que falar da Fazenda E agora a gente vai ficar por aqui A gente tá acompanhado Fiquem ligados também Lá nos Instagram Tudo E eu só te digo uma coisa Que burro Diego E aquela queda O joelho podia ter atacado Sim Mas Meu filho Ali pra mim já tava perdido Porque você Foi ruim no começo Não prestou atenção Nas regras Foi no impulso O meu até falou Entendeu? Que pena Diego Que pena Tomara que isso não te custe A participação no programa Tomara Porque Dona Bifona Não é tão fraca Aqui fora Como a gente imaginava Diferença de 6% Dos votos É bem assim Ó Então vocês tem que votar Muito Quem quer que o Diego Fique Quem quer que a Bifão Fique E é isso aí Eu vou ficar por aqui Meus amores Muito obrigado A nossa audiência Mais uma vez Do fundo do meu coração Amo vocês Gente A voz de volta Amanhã Tem provavelmente Algumas enquetes E se a gente não voltar Amanhã comentando Aqui com vocês Tete A gente volta Quinta-feira Comentando a eliminação Da fazenda Tchau Fui